Então, estás a gostar? Estou a adorar, está espetacular. É um mundo completamente à parte. Fora de série. Top. O que é que estás à espera para este ano? Novidades? Novidades para este ano? Ora, uma novidade muito boa este ano vai ser que é a estreia do filme do Jumanji, que eu estou mesmo muito, muito, muito excited por ir ver. Essa ideia de ter de estreias aqui é mesmo muito boa para termos uma primeira vista dos filmes e mais. Não sei muito mais porque também não há muito que tenha que melhorar, porque já está mesmo muito boa. Estás certidíssimo então? Sim, muito. É muito bom, é uma coisa que nós não podemos ver todos os dias e não podemos fazer todos os dias. E não é só, é um espaço não só para ver os painéis, para estar a falar com as pessoas mais famosas e por aí fora, mas também estar com os nossos amigos, estar com as nossas comunidades e estar a conviver com toda a gente, tanto com pessoas que estejam aqui só como visitantes como também com outros card players. É espetacular.